Um homem foi condenado a 24 anos de prisão pelo assassinato do próprio pai em juiz de fora. O crime foi há cinco meses. O rapaz, de 24 anos, atirou na cabeça da vítima de 64 anos após uma discussão sobre uma dívida de banco. Valdir Jorge Zampier era empresário no ramo da construção civil. Vamos ver isso aí. Balança. Felipe Horta Zampier, de 24 anos, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Juiz de Fora a 24 anos de prisão pelo assassinato do pai dele. O julgamento terminou na noite dessa terça-feira. O réu estava preso desde maio, quando o assassinato foi descoberto. A família foi pega de surpresa com a sentença. Alguns parentes afirmam que Felipe sempre foi uma pessoa tranquila e mesmo tendo um relacionamento conturbado com o pai, nunca mostrou sinais de violência. Sou padraço do Felipe desde aproximadamente os seis anos de idade dele. um menino, que eu vou continuar a tratar como um menino, porque para mim é meu menino, uma pessoa que era incapaz de me responder. Mesmo quando eu sentava, porque eu nunca precisei chamar a atenção do Felipe, sempre que eu sentava para orientar o Felipe, o Felipe sempre foi incapaz de falar para mim, Por que você está chamando a minha atenção? Você não é meu pai? O Felipe nunca, nunca, pelo contrário, era meu amigo. Alexandre e a mãe de Felipe estão doentes desde a prisão do rapaz. A mãe já vinha durante todo esse processo, desde a prisão do Felipe até agora ao julgamento, passando por um processo de depressão em tratamento. Estou em tratamento de depressão também, inclusive afastado do trabalho, incapacitado de trabalhar. Não tenho a mínima condição de trabalho. Tenho que andar munido de comprimido, de remédios, porque eu tenho crise de pânicos esporádicas. O empresário Valdir Jorge Zampier, de 64 anos, desapareceu no dia 25 de maio. A família comunicou o desaparecimento à polícia civil, que passou a investigar o caso. Pessoas próximas e familiares foram ouvidos. O depoimento do filho da vítima despertou suspeitas nos policiais. A investigação apontou que Felipe era o responsável pela movimentação bancária da empresa e teria feito uma dívida grande. Ao ser cobrado por funcionários de um banco, Valdir foi tirar satisfações com o filho. Nos depoimentos, Felipe disse que ele e o pai estavam no carro do jovem. Discutiram e Valdir sacou uma arma. O filho segurou o revólver e atirou na cabeça da vítima. Segundo a polícia, para encobrir o assassinato, Felipe deixou o corpo do pai numa estrada de terra no distrito de Sarandira, na zona rural de Juiz de Fora. Ele também usou o celular de Valdir para mandar uma mensagem para a namorada do empresário confirmando um encontro. A mulher contou aos policiais que foi ao local combinado, mas a vítima não apareceu. A última pessoa vista com Valdir foi Felipe. O jovem foi preso e cinco dias depois do crime levou os policiais ao local onde estava o corpo. A defesa alega que Felipe não tinha intenção de matar o pai. Se defendeu ao ser ameaçado e ficou desnorteado ao ver Valdir morto. A defesa vai continuar se baseando na mesma tese que foi apresentada. Sim, há negativo de autoria e legítima defesa junto, porque o filho não pegou, a situação dele no atirante segurou a mão do pai, quer dizer, naquele instante, aquela coisa instantânea. Aí o que acontece? O tiro saiu, o menino ficou desnorteado. A única situação que pega para o Felipe, lamentavelmente, é dele, mas isso também é explicado com a desorientação que ele esteve de ter deixado o corpo do pai lá. O juiz Paulo Tristão, do Tribunal do Júri, negou a Felipe o direito de recorrer em liberdade. A defesa já entrou com um pedido para anulação do julgamento. Vamos apelar para o tribunal decidir, porque isso aí não é decisão definitiva. Essa situação vai agora para o tribunal decidir para novo júri. É o que nós queremos, um novo júri. Felipe foi levado de volta para o Cerespe, onde está à disposição da justiça. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei o que acontece com a justiça brasileira, o que acontece no mundo, pelo menos, é um pouco diferente do que no Brasil, né? Você já viu isso, Rubim? Acontecer qualquer tipo de coisa assim, que dá legítima defesa para o filho contra o pai? O filho não tem que ter negócio de legítima defesa, não? O pai, quando manda o filho calar a boca, o filho tem que calar a boca e pronto, acabou. O pai, quando dá um tapa na fuça, na beista do filho, no bebedouro de lavagem do filho, tem que calar a boca e ficar quieto e pronto, acabou. Quem manda é o pai, quem manda é a mãe, ainda mais se for maior de idade, não é não, Rubim? Agora, não. Ah, foi me bater, foi me defender, legítima defesa. Ah, se as pessoas fossem bem criadas, igual nós somos antigamente, o pai só olhava, meu pai só olhava para mim assim, eu já sabia que eu tinha que baixar a cabo e ficar quieto. Aí vira a gente, vira, né? É assim que funciona. Infelizmente, o mundo está da pá virada mesmo.